Se eu conheci grandes músicos, lógico que conheci e adoro estar sempre com eles. Nos Estados Unidos, conheci Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Count Basie, Buddy Rich, pianistas Art Tatum, Billy Taylor, Errol Gardner, George Shearing, Dave Brubeck, Dave Brubeck. Bom, é aqui no Brasil, eu conheci vários músicos e tive vários trios, que eu me lembro. Quando eu vim para São Paulo, eu tive o meu primeiro trio foi com o Rubinho, na bateria, Chur, contrabaixo. Depois tive Luiz Chaves, irmão do Sabá, comigo, Luiz Chaves, Heraldo. E depois, como baterista, tive o Cláudio Sloan. Enfim, vários músicos. E hoje, eu estou muito feliz porque me encontrei com esses dois caras bacanas. Sabá, contrabaixo. E Toninho Bateria, que a parte de ser baterista é cantor. E me quebra um galho, porque sempre nós cantamos o Tereza da Praia, de Tom Jobim. Rodrigo, arranjei um amor no Leblon, que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena. Amar é tão bom. Você é. Bom, Toninho, ela tem o nariz levantado. É plástico, né? Os olhos verdinhos, bastante puxados e cabelo castanho, não é mesmo? E uma pinta do lado. Ah, aquela pinta, né? Ela é minha Tereza da Praia, se ela é sua, é minha também. Pode ser. O verão passou todo comigo. E o inverno, pergunte com quem? Então vamos, a Tereza na Praia, deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. A Tereza da Praia, não é de ninguém, não pode ser sua, nem tua também. A Tereza da Praia, não é de ninguém, não pode ser sua, nem tua também. Ela é minha Tereza da Praia, se ela é sua, é minha também. Já disse que não pode ser? O verão passou todo comigo, e o inverno, pergunte com quem? Então vamos, a Tereza na Praia, deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. A Tereza da Praia, não é de ninguém, não pode ser sua, nem sua também. A Tereza da Praia, não é de ninguém, não pode ser sua, nem sua também.